Não! Não! Se o Matos é um desgraçado! Meu Deus do céu! Ainda para os meses de... Ainda para os meses de... Falamos de dinheiro, ...solvendo, etc. Computador. Sim, capitã! Fechado no complexo penitenciário da Papuda. Voltamos com vocês. Obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado, Alex. Direto para a Papuda. Agora a gente tem um outro... ...pilêmico que divide opiniões e que movimentou bem essa semana nas redes sociais. Rica Perrone, que é um jornalista esportivo, contou no podcast que ele havia sido desentendido com o entregador, que não queria subir até o apartamento dele para fazer a entrega do pedido. Pois é, o Rica teria jogado a comida no entregador e no podcast disse que deveria ter batido nele. O entregador nas redes sociais se defendeu, dizendo que não faltou com respeito e que está processando o jornalista. Aí virou aquela história... ...porque foram presos acusados de roubar um carro. Acontece que uma dupla de assaltantes, os verdadeiros... ...temporada dois mil... ...como com o Sérgio Lago e com o Lipe Paiga. Salve, Lipe! Salve, Sérgio Lago. Salve você, assinando... ...I think you cannot... ...lihabhi... ...em estado grave. Eu implorei pelo risco. ...fonte se... ...caveraneios... ...transver... ...na virar iro... ...a aversão à constituição familiar, né? Dizendo que família é algo... ...salva... ...porque você tem que... ...a... ...de agora em... ...ouvi... ...entendeu? Isso faz muito mal à saúde. Quem é você? Eu sou uma pulga atrás da sua orelha, rancha. A pedra do seu sapato. Eu posso incomodar... Puxa. Contatem todos os demais. Não usem rádio. Vejam-se de mente quanto ao Marco... ...e descobram se há mais alguém faltando. ... ...señor misterioso. Ainda está aí. Por venir. Así de claro. Boa noite, Thaís. Para você e para quem acompanha a gente. A espécie... ...só... ...lau does not accrue any benefit or reward to me. Someone's got to do it. I know many... ...119 mil. Ele falou assim, poxa... ...eu queria... ...principalmente Rio de Janeiro... ...só... ...só... Valeu. Mas o Cris não está feliz... ...só... ...só... ...o cozinheiro por causa do Masterchef. Vocês não fazem ideia do orgulho... ...que faz parte dessa história... ...o que ele tem, o que é preciso... ...ele. Ele é o meu orgulho. ...parado hoje... ...se ao menos tivesse alguma... ...altecendo que eu não acho... ...para manter um espaço... ...como estamos com a pintura... ...assim que... ...keep them as pets. É hora de... ... 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 Eu conseguir falar com as pessoas de maneira tranquila. Então eu tento ver com o meu... O quê? Eu vou fazer algo para comer, eu vou chamar o seu. E não... É real, fechado. 270. Muito obrigado. Você ainda... Em uma briga... Em um hospital, né? ...pado e... Ana, boa noite, Eliana. ...no fim de semana. ...para você. Vamos ter mais sol do que... Mais sol do que chuva no fim de semana. Um vento forte. E depois... Os 5% destinados ao turismo, 4% serão enviados ao Ministério e um... ...celebrar este feliz evento. O feliz evento que é a chegada... Marcas de olor... ...fosa mágica... ...af... ...votação sólida, um ataque... ...numorada para dar uma força... ... ... o 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 pra isso que a gente queria usar o telefone e você fez que botou uma banca aí ai quer usar o telefone vambora o 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 todo mundo engajado, já tem um relatório do GT que foi constituído pelo MINC e pelo Ministério da Cultura para exatamente levantar esses pontos todos do que nós queremos nessa regulamentação. É muito importante que essas premissas fundamentais do público federal afirma que o público é acusado de estuprar a maioria. É a lei da maioria respeitando os direitos das minorias. Num evento no STF, o ministro do STF combate a desinformação na defesa do STF. Cristiano Zanin disse que o papel do juiz é fundamental para a divulgação midiática e a divulgação científica, a informação e o público. O que ele disse na Paul Fernandes? Eu não entendo o que você quer. Eu sou uma mulher madura. Eu entendo. Hora de ir. Não, por favor, não! Tudo bem, Rajesh. Eu sou uma mulher madura. Não preciso perder tempo com alguém que tem vergonha de mim. Pets. 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 A gente pode enganar os olhos do mundo Mas os olhos de ala A gente não engana A árvore de cupcake Snare trap in a Olá, pr força Silvinas poder descansar Ahora vamos a ir a A los outros casos também Como meu nome é Il E E E HLE Air urinary incont- Eu tenho para- 1,2,2 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom?